Conexão, notícias, espaço aberto. Secretários do trabalho de todo o Brasil se reúnem nesta terça na JUSEP, Junta Comercial do Estado de Pernambuco, para discutir o corte orçamentário de mais de um bilhão de reais do Ministério do Trabalho, atingindo todo o sistema CINE. E as políticas de qualificação do trabalhador. Eu estou agora com o secretário Alberes Lopes, secretário do Trabalho e Qualificação aqui do Estado de Pernambuco, e ele preside o Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho de todo o Brasil. Secretário Alberes Lopes, muito bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sei que hoje está corrido por aí, justamente por conta desse encontro, mas é importante passar para a população, para o nosso ouvinte, o porquê dessa insatisfação. O que de fato está acontecendo, que o governo Bolsonaro cortou mais de um bilhão do Ministério do Trabalho, hein, secretário? É isso, Jota. O governo federal, desde 2019, quando o governo Bolsonaro assumiu, a primeira arbitrariedade foi extinguir o Ministério do Trabalho, um Ministério tão importante no momento em que o país atravessa uma crise econômica, pandêmica, e isso afetou muito os números no Brasil, principalmente qualificação, que é fundamental para poder você colocar o trabalhador, inserir ele no mercado. E agora ele tirou do orçamento um bilhão de reais, né, do Ministério do Trabalho. Então, para você ter uma ideia, antes de 2019, nós tínhamos, vindo para Pernambuco, para a qualificação e para a manutenção das agências do trabalho, um orçamento de 25 milhões de reais. Hoje, nós temos 25 milhões para 70 contratos no Brasil todo. Então, passamos três anos sem recurso. Agora, esse ano, é que vai vir um pouco que não vai dar para suprir as necessidades das políticas em relação à qualificação e ao trabalho aqui em Pernambuco. Na contramão disso, o governador Paulo Câmara vem investindo, e aí a gente tem, no ano passado, a melhor marca dos últimos dez anos em Pernambuco, com quase 90 mil vagas empregados, trabalhadores, inseridos aqui no Estado. Mas, estamos discutindo hoje aqui sobre esse orçamento que foi cortado, sobre a carteira do trabalho, que agora é totalmente digital. Isso prejudica muito o trabalhador. Se tem uma ideia, um trabalhador que vai ter, para receber o seguro-desemprego, ele tem que fazer pelo telefone. Então, veja, tem trabalhador que não tem acesso à tecnologia, que não tem internet. Como é que fica a situação dele? A gente está aqui em Pernambuco dando assistência a esse trabalhador. Mas, no geral, tem prejudicado muito. E é isso que nós estamos discutindo aqui também, sobre a carteira de trabalho. Estamos discutindo sobre a qualificação no Brasil. O sistema CINE, que está totalmente sucateado, como eu falei. Então, isso vai surgir uma carta que nós vamos, hoje, enviar para o Presidente da República, uma carta aberta, onde todos os Estados estão reivindicando, estão repudiando essas ações do governo Bolsonaro. Agora, secretário Alberes Lopes, hoje, aqui na JUSSEP, encontro de todos os secretários dos demais Estados, independente de quem governa, a questão partidária, é um clamor geral com relação a esse corte que aconteceu? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, esse repúdio é de todos os Estados. A gente não está discutindo política aqui, partidária. Perfeito. Para você ter uma ideia, todos os Estados do Brasil estão com essa mesma dificuldade e a voz é uma só. É tanto que nós vamos, já aprovamos isso na reunião, para ter uma reunião com as bancadas no Congresso de cada Estado, para pedir apoio, assegurar o orçamento para o trabalho e qualificação no Brasil e também repudiando todos esses pontos que eu falei, como um corte de um bilhão de reais, como essa carteira digital. A gente não é contra a carteira digital. Agora, que tenha também a de papel, que possa que o trabalhador tenha acesso também. Isso. E aí fica optativo, né? Para quem tem tecnologia, mais fácil. E para quem não tem aquela pessoa de pouco esclarecimento, enfim, possa ter carteira tradicional para agilizar o seu processo como ele sempre aprendeu, né? Exatamente. E não causar mais transtorno, dificuldade a esse trabalhador. Secretário, eu sei que o senhor está apressado, mas ainda dentro dessa qualificação. O senhor falou, 25 milhões era só aqui para o Estado de Pernambuco. Hoje, 25 milhões para 70 carteiras. Processo de qualificação, a formação do jovem, inserindo ele para o conhecimento de uma profissão. E no momento de desemprego gigantesco no Brasil, por conta de pandemia e outros aspectos, o processo de requalificação também. Ou seja, aquele que, por um motivo ou outro, perdeu o seu emprego, não encontra mais o seu emprego, ou até mesmo pela tecnologia, avanço, o emprego já não tem a necessidade, foi superado. Esse trabalhador passa por um processo de requalificação, ou seja, aprender uma nova profissão. Com esse corte, isso também está afetado? Sim, é isso que nós estamos debatendo. Já não estava quase nada de recurso para a qualificação. E agora, cortou ainda mais no orçamento. Ou seja, para quem vai entrar no mercado de trabalho, o jovem é aquele que, por um motivo ou outro, perdeu o emprego e precisa se adaptar a uma nova profissão. Exatamente. Como também quem precisa das agências de trabalho, ainda bem que nós temos governo comprometido aqui no Estado, que está segurando tudo isso. Nós estamos ampliando a rede de assistência ao trabalhador com as centrais de oportunidades, de cursos de qualificação. Então, nós estamos ampliando sempre aqui em Pernambuco. Nesse mês, por exemplo, nós vamos anunciar agora vários cursos, inclusive na área de tecnologia, para dar oportunidade ao jovem de integrar nesse mercado de trabalho, que está crescendo cada vez mais. Mas tudo isso é na contramão do governo federal, onde está recuando, onde era para estar aumentando a qualificação, a capacitação, que é a oportunidade do trabalhador a se qualificar. E isso nós não estamos tendo, essa política por parte do governo federal. Perfeito. Secretário, é para finalizar, Encontro na Jussepe, hoje com secretários de todo o Brasil. O senhor falou de uma carta que será entregue ao presidente. A reunião acontece hoje. Quando será entregue essa carta, justamente com o que ficar decidido dessa reunião? Olha, nós estamos... Vamos iniciar agora o debate sobre a carta. vai ser enviada hoje e é uma carta aberta, onde a imprensa também vai ter acesso, a carta de recuo, a carta de Recife, do Recife, onde nós vamos desternar nossa insatisfação com as políticas públicas em relação ao trabalho no Brasil. Ok. Secretário, bom trabalho aí para o senhor, para todos os secretários. Um abraço, tudo de bom, viu? Obrigado, Jó. Um forte abraço. Um abraço a todos. Conversamos com o secretário Albert Lopes, secretário de Trabalho e Qualificação de Pernambuco, e ele que preside o Fórum Nacional de Secretarias, não é? Do Trabalho do Brasil, o nosso convidado de hoje do Espaço Aberto. Conexão Notícias, espaço aberto. Legenda Adriana Zanotto